Olá, eu estou aqui com o meu livrinho, adorado, para estar na cama, mas estou aqui a ver um bocado do jogo. Estamos empatados, não é que eu perceba alguma coisa de futebol, mas pronto, claro que estou solidária com o nosso país, não é? E com os nossos jogadores, e pronto, mas vou continuar a ler, porque é isso que eu quero, e pronto, e depois venho então falar mais um bocadinho sobre como é que está a correr, porque já estou a meio do livro. Então vá, até à próxima. Música Música Olá, olá. Então venho aqui fazer mais um pequeno update da minha leitura. E não só a prisioneira do tempo. Estou na página 513. Vou-vos mostrar. Oi? Vamos lá ver se eu consigo. 513. Exatamente. E então é assim. E cada vez está a ser uma leitura melhor. Como eu já disse várias vezes, é uma leitura bastante emocionante. Tem uma história fantástica. Tem uma história fantástica. Aliás, isto são várias histórias metidas numa só. E eu estou a adorar, porque tem um romance histórico. Temos como personagem, por exemplo, a Manuela. E depois tem todas as outras personagens que se foram juntando a este enredo. E tem sido maravilhoso. Agora, estou numa parte em que lá no Brasil o povo está a começar a revoltar-se, porque a situação económica lá no Brasil começa a ser muito difícil. Muita gente a passar fome. É a escravatura. É tudo e mais alguma coisa. E temos um grupo de pessoas que se está a revoltar contra isso. E depois também temos a situação de Napoleão, que está exilado, mas que está a fazer de tudo para ver se consegue ter uma ajudinha para se pôr na alhita. Pronto. Não vou revelar mais. Vocês têm que ler. Mas pronto. Estou assim mais ou menos nessa parte. Agora, o que é que eu vos quero falar? Trago aqui uma cabulazinha. Porque é assim. A nossa querida Padrícia Madeira, a escritora, ela teve uma ideia brilhante que foi, entre muitas com certeza que ela tem, mas esta foi fantástica. Durante toda a construção desta história, ela foi, em cada parte do livro, em várias partes do livro, Como Manuela é uma verdadeira exímia a tocar piano, ela toca várias vezes para os amigos, para o marido. E então, a Patrícia introduziu aqui uma autêntica coletânea de músicas, de música variada, e que eu acho mesmo lindo, 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 até porque podemos até, quando estamos a ler esta história, estarmos a ouvir cada uma dessas musiquinhas, que ela as toca em piano, claro. Eu vou-vos dizer que, por exemplo, a Patrícia introduziu aqui o Noturno, que é o preto, número 9, de Chopin. Eu não sei se é assim que se diz, Patrícia, desculpa. Temos o Bohemian Rhapsody, dos Queen, Hell the World, I'm Not the Only One, do Sam Smith, a aula turca de Mozart, de Blue Lagoon, que eu ontem cometi uma falha, ao fazer a minha publicação, pus Blue Lagoon, mas pelos vistos não é aquela música, a música é da Lagoa Azul, do filme. When You Wish Upon a Star, do Pinóquio, quem não ouviu o filme do Pinóquio, Beauty and the Beast, também um filme da Disney, uma música brasileira, que uma das personagens pede muito à nossa Manuela, que a toca, e ela ficou muito surpreendida, que é o Tico-Tico no Fubá. Lembram-se de Carmen Miranda cantar esta música? Então, é assim, têm muitas oportunidades para ir ao YouTube e pesquisar as músicas. E por último, mas não menos importante, uma casa portuguesa, da nossa Amália. Portanto, esta é uma lista considerável das várias músicas que Manuela toca ao piano, e que eu tive muita curiosidade em ir pesquisar, e tem sido fantástico, porque há algumas das vezes em que estou a ler, vou pôr a música a tocar, e é mesmo muito, muito bonito. Pronto, então eu vou ler mais um bocadinho, e vou-vos deixar aqui com uma pequena surpresa. Espero que gostem. E se bate alguém, senta-se à mesa com a gente. E fica bem esta freguesa, fica bem, porque o povo nunca desmente. Com a alegria e com a pobreza, está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes espeliadas, com um cheirinho-alfrido. Olá, venho aqui para vos dizer que estou quase no final. Desde que ele amasse. Faltam 157 páginas para acabar. Estão na página 700. E tem sido uma autêntica emoção esta história. Acabei de ler uma das partes mais emotivas. Se bem que esta história tem muitas partes emotivas. Mas esta parte que eu vos estou a dizer. Pronto, aconteceu uma coisa muito má a Manuela. Não vos posso dizer o que. Que ela estava sozinha. Aquilo que lhe aconteceu, ela não tinha ninguém para a salvar. Foi muito difícil, é muito complicado. Quando uma escritora ou um escritor consegue transmitir para o papel aquilo que ele quer escrever. E consegue, dessa maneira, fazer com que nós nos emocionemos. Com que nos revoltemos. Eu acho que isso é ser um bom escritor. Eu não chorei. Não, não. Eu não tenho muito hábito de ler nos livros. Não choro com facilidade. Não sei porquê. Fiquei bastante revoltada. As minhas emoções são mais vividas dessa maneira. Com revolta. Se for uma coisa boa, eu fico deliciada. E com esta parte referente ao que aconteceu à Manuela, eu fiquei mesmo revoltada. Mesmo zangada e mesmo... Ai, só me apetecia bater-lhe. Mas não era a Manuela, claro. É a pessoa que fez mal à Manuela. Foi uma coisa mesmo muito má. Também vos queria dizer que as diferenças entre um século e outro não são assim tantas. Porque, nos tempos atuais, muitas das coisas que aconteceram no século XIX, continuam hoje a acontecer. Continua a haver este tipo de comportamentos. E é muito triste, no fundo, estarmos a ler uma história, não é? E vermos que há muitas semelhanças com a realidade. E pronto. Eu tinha que vir aqui partilhar com vocês esta parte que me deixou com o estômago às voltas. E mesmo muito, muito zangada. Pronto. Patrícia, conseguiste mesmo fazer com que os nossos sentimentos viessem à flor da pele. Pronto. Então, a próxima vez que eu vier falar do livro, de certeza que já vai ser quando eu estiver a terminar mesmo. E falo mais um pouquinho. Então, até amanhã. Olá, muito boa noite. E ao fim deste tempo todo, a fazer este vlog sobre este calhamaço. e não só um livro maravilhoso e do qual eu vou ter muitas saudades. Por isso, eu espero mesmo que a editora edite a continuação deste livro, por favor, o mais pressa possível. Pronto. Eu começo o vídeo quase pelo final. Então, é assim... O que é que eu vos quero dizer? Também não quero demorar-vos muito mais tempo, porque eu já falei muito neste vlog. É uma leitura fantástica. São cinco estrelas que eu vou dar a esta história. A história de Manuela, que, como vocês já sabem, viajou no tempo. Manuela, uma rapariga do século XXI, viaja assim automaticamente para o século XIX, para 1813. Lá, ela vai ficando-se surpreendida quando se vê envolvida num sítio que ela não reconhece, que ela não se lembra, não sabe onde é que está e ela vai se entregar de alma e coração àquele povo, onde ela vai parar, que é no Brasil, mais precisamente no Recife. E ela é uma mulher de coragem, é uma mulher com muita garra, muita força, muito altruista. É uma mulher que se dedica às grandes causas e às pequenas causas também. É uma mulher que vai ajudar toda a gente. Ela não consegue aceitar que, e sendo ela uma mulher do século XXI, claro que não pode aceitar, mas ninguém sabe que ela pertence ao século XXI. Ela não consegue aceitar a escravatura, não consegue aceitar que aquelas pessoas continuem a ser tratadas da maneira que eles estão a ser tratados e ela vai fazer de tudo para que isso seja o mais depressa possível, que acabe o mais depressa possível com a escravatura. Claro que naquela altura outras coisas vão demorar até isso acontecer. Depois temos a Manuela, que além de todo o seu lado de ajuda, de interajuda, temos a Manuela que se vê sozinha naquele país e lá ela vai encontrar o amor. Um amor que será para a vida toda. É um amor que apreenche e é um amor incondicional e que não sei se nos tempos atuais haverá um amor assim. Pronto. Eu já falei muito ao longo deste vlog, não vos vou contar muito mais. Peço-vos só que tomem bastante atenção à leitura deste livro, a todos os pormenores, para já a todos os factos históricos que Patrícia relata aqui nesta história, porque Patrícia fez um excelente trabalho de pesquisa relacionada com a história naquela altura. Sabemos que ainda no século XIX está-se a viver o rei João I fugiu de Portugal para o Brasil por causa das invasões francesas. E então, é assim, claro que tenho ali uma pessoa a distrair-me e eu baralho-me logo. Pronto, desculpem. E então, é uma época bastante complicada e as pessoas que estão contra o que a monarquia está a implementar, a miséria que o povo está a sofrer e então a Manuela vai ter um papel muito importante nesta parte histórica. Há muita coisa que se passa aqui neste livro, que foi verdade, são factos reais. Temos personagens verídicas, depois vocês vão, quem for ler este livro, vão-se aperceber disso. E uma coisa que a mim me deliciou e que me encantou foram as bandas sonoras que a Patrícia foi colocando neste livro ao longo de toda esta história. Eu já falei aqui no blog de algumas dessas músicas. Depois de ter falado nestas músicas, muitas mais apareceram. E então, estejam atentos a esses pequenos, a esses pequenos, pormenores, pequenos, grandes pormenores. O que é que eu vos posso dizer mais? Vocês têm que o ler, porque eu não posso dizer mais nada, porque só vou estar a repetir. E também não vos quero dar spoiler. Só posso dizer, muito obrigada Patrícia por ter lembrado de mim. Foi maravilhoso ler esta história. Eu pensei que iria conseguir ler em nove dias, não consegui. Foram duas semanas, mas se não, não estou arrependida, muito pelo contrário. E espero sinceramente que a cultura editora edite a continuação. Eu penso que isto vai ser uma trilogia e que seja para breve, muito, muito é breve. Só mais uma coisa, eu não tenho por hábito estudar nos livros. Mas não sei, este final deu cabo de mim. As últimas 100 páginas foram de me deitar abaixo completamente. Eu não consegui aguentar sem bater umas lágrimas e ficar com um nó no pescoço ao ler esta história. Posso-vos dizer que aquilo que mais me... O que eu senti no final desta história foi saudade. Mas pronto, o povo português é assim. O povo português é muito saluzista. E é isso que eu... Foi isso com que eu fiquei. É esta saudade destas personagens. A saudade da Manuela. E de todas as personagens que vão entrar aqui nesta história. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Por favor, leiam esta história que é lindíssima. Então, até à próxima. E espero que tenham gostado do meu vlog. Tchau! Tchau! Tchau.